Música Olá, boa tarde, eu sou Ana Gabriela Salles e a partir de agora sigo com você no Repórter NBR e as notícias do governo federal. O serviço diz que SEM ganhou uma nova função. Agora, qualquer pessoa também pode denunciar violações aos direitos humanos ligadas à intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro. O cidadão não precisa se identificar. O atendimento funciona 24 horas, inclusive aos finais de semana, e a ligação pode ser feita de qualquer telefone. O serviço também funciona pela internet. As denúncias recebidas por qualquer meio são analisadas, tratadas e encaminhadas aos órgãos responsáveis. A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro foi decretada pelo presidente Michel Temer em fevereiro para conter o avanço da violência e do crime no Estado. Com a intervenção, as forças policiais ganharam o apoio das Forças Armadas. E continuam abertas as inscrições para o trabalho voluntário com refugiados em Brasília. Para se candidatar, é preciso ter conhecimento avançado em inglês, francês ou espanhol e ser graduado ou estudante de nível superior. A seleção é feita pelo Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE. A colaboração inclui transcrições de áudios de entrevistas e investigações sobre os países de origem. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail que aparece aí na tela até o dia 29 de abril. Micro e pequenas empresas em alta, juros menores e a retomada da economia têm impulsionado esses negócios que foram responsáveis pela geração de mais de 90% das vagas de emprego no mês de fevereiro. Depois de 14 anos, Janaína conheceu o desemprego. Foram seis meses que, para ela, representaram uma eternidade. Situação que mudou em janeiro, quando ela foi contratada por uma empresa de tecnologia. Além de ter sido a realização de conseguir um emprego, conseguir algo que realmente você sai de casa feliz para fazer. E é o que a gente faz aqui. Janaína e outros nove funcionários foram contratados este ano na empresa do Emerson. Com sete anos no mercado de tecnologia, ele conta hoje com 78 empregados em 13 unidades no Distrito Federal e em Goiás. E quer expandir mais o negócio. Esse ano, particularmente, a gente está fazendo uma expansão mais audaciosa. Então, no nosso planejamento, a gente quer fechar o ano, além da nossa matriz, mais 17 pontos, 17 filiais para atendimento certificado digital, que vai totalizar 18. Então, é uma operação que a gente está investindo bem. Micro e pequenas empresas como esta estão mudando o cenário do desemprego no país. Elas foram responsáveis pela geração de mais de 90% dos empregos formais em fevereiro. Há no país 2,5 milhões de micro e pequenas empresas. Elas representam 65% dos estabelecimentos ativos e empregam 29% do total de trabalhadores da iniciativa privada. Nos últimos 10 anos, o número de microempresas cresceu 50,8% e o número de pequenas empresas cresceu 34,2%. O setor de serviços é o que mais se destaca. O setor de serviços é um grande alavancador desses dados. Estados como Paraná, São Paulo estão se destacando bastante. Goiás também tem se destacado nos últimos anos. E a gente espera que esse número exponencial que já vem aumentando no mercado de pequenas e médias empresas, ela só tende a crescer. O FMI, Fundo Monetário Internacional, elevou a projeção de crescimento do Brasil para 2018 e também para o próximo ano. Entenda na reportagem de Paulo La Sálvia. O Brasil em aceleração é o que revela o Fundo Monetário Internacional no relatório Panorama da Economia Global, divulgado nesta semana. O documento atualizou a previsão de crescimento para o país em relação ao último prognóstico de janeiro. Para 2018, o FMI espera uma elevação de 2,3% da economia brasileira e para 2019, de 2,5%. Segundo o FMI, dois motivos levaram a instituição a revisar as projeções de crescimento para a economia brasileira neste e no próximo ano. O consumo e os investimentos. Dinamizar o próprio negócio é o que Nayane vem fazendo. Ela trabalha com o ramo de floriculturas. Além das vendas em pontos fixos, também prepara decorações para festas. Esta vai ser para um casamento. E os investimentos não param. Nayane tem quatro funcionários, sendo o último contratado há um mês e quer abrir uma nova loja. Esse ano a gente vai captar mais informações de mercado, vamos fazer algumas consultorias para que a gente possa estar dando início em 2019 nessa nova loja. Já a Natália atua nas duas pontas indicadas pelo FMI como motores do crescimento do Brasil. Ela é ao mesmo tempo consumidora dos produtos de Nayane e fornecedora de decorações para eventos. O mercado de eventos é crescente. Em Brasília é o melhor mercado do Brasil. E com certeza a gente vai trabalhar sempre juntas agora em parceria cada vez mais. Inflação e juros baixos foram outros exemplos citados pelo FMI como impulsionadores da economia brasileira. Para este economista, o governo também fez a parte dele com a liberação de recursos das contas inativas do FGTS em 2017, que superaram 40 bilhões de reais, o que acabou levando o consumidor de volta para o mercado. O consumo e investimento foram os principais responsáveis pela retomada do crescimento. O que determina esse aumento do consumo? De um lado é a redução da taxa de juros, a queda na inflação e a confiança que o consumidor e o empresário têm em relação ao futuro. A melhoria desses indicadores leva sim o consumidor ao mercado de trabalho e ao mercado de compra de bens e serviços e isso faz com que o PIB volte a crescer. O presidente do BNDES, Diogo Oliveira, afirmou hoje que a recuperação gradual e continuada da economia brasileira tem gerado resultados positivos na área dos investimentos. Ele participou de um painel sobre riscos futuros na América Latina e Caribe durante os encontros de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos. Para Oliveira, a demanda das empresas no BNDES é uma prova da disposição de investir no país. Esse ano, sem dúvida, será um ano muito positivo para a economia brasileira e isso impacta as perspectivas de investimento, principalmente. Nós ainda temos um nível de ossosidade elevado, a utilização da capacidade está em torno de 75%, portanto há 25% de espaço para crescer. As nossas projeções mostram que o Brasil pode crescer em torno de 2,5%, 3% pelos próximos cinco anos sem gerar pressões inflacionárias. Então, é um cenário muito positivo que a gente está vivendo hoje. Com algumas decisões corretas do ponto de vista de continuidade das reformas e consolidação das contas públicas, o Brasil vai ter um longo ciclo de crescimento e o BNDES vai participar disso apoiando o investimento das empresas. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continuem com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho